Mais ofertas da loja Rota 99. Olha só que lindo essa linha black pra você decorar na sua casa. Vou te dar exemplo, tá? Esse modelo de bandeja a partir de R$ 29,99. Tem outros tamanhos também. Vamos passear na loja? Tá aberta de domingo a domingo pra você aproveitar. Que tal montar uma mesa bem bonita? Jogo americano folha, simpático demais, né? A partir de R$ 14,99. Tem outros tamanhos e modelos. Se você quer comprar porta-retrato, a partir de R$ 9,99. Então você decora a casa, coloca as fotos pra decorar. Você coloca aí, de repente, luminárias. Tem muitas opções também. Um castiçal lindo, de vidro, a partir de R$ 7,99. E tem tudo isso e muito mais. Super atendimento de domingo a domingo. Bols, olha só a promoção. Branco, apenas R$ 9,99. E o colorido, R$ 11,99. Tem loja pra você em Pinheiro, Santana e na Lapa. Aqui rola 12 de outubro, 670. São oito endereços pra você aproveitar e fazer economia. Loja rota99.com.br. Vai lá.